Senhoras e senhores, depois de três rounds, nós vamos para as cartas de votos para a decisão. Todos os três votos jogaram o concurso, 30 a 27 para o vencedor, por uma decisão unânimo, André Lima! O André ainda não derrubado, parabéns pelo vencedor. Quanto feliz você está com essa performance? Não foi, não perdeu. Está invicto. Como você está assistindo depois de uma vitória aqui no D9 Contender Series? Eu estou muito feliz. Foram 15 anos trabalhando para esse dia. Me abdiquei de muitas coisas. Saí lá da Bahia com 10 anos de idade, vim para cá. Estou treinando até hoje, graças à ajuda de um, da minha mãe, Carla, que está me assistindo agora, que me adotou e falou, você não vai desistir do seu sonho, você vai ficar aqui. Fica comigo um pouco sobre a luta em si mesmo, porque ele estava movendo lateralmente, muito difícil para você encontrar ele e forçar ele a se engajar. Você estava frustrado em algum momento na luta? Ele fez certo. Se ele viesse trocar porrada comigo, eu ia nocautear ele, como eu vou fazer no UFC, eu tenho certeza disso. Um sonho para você, para sua família e para sua equipe. Felicidades por um grande venho. Infelizmente, para o Lima, precisa de duas pessoas para lutar e só ele apareceu para lutar. Mas o que eu vi foi, eu gostei do que eu pude ver. Ele é agressivo, é um sniper. Dá para ver que ele quer ganhar. Eu acho que o refe deveria ter ido. Você não vem para o UFC e fica correndo em círculos toda noite. Ele entrou para lutar, ele viu o que esse cara tem para lutar, e outro lutador tinha mais experiência. Ele veio para lutar com tudo, está com muito 4 anos de idade, acho que ele tem todas as habilidades e ferramentas. Eu acho que ele pode ser um campeão mundial. Então, Lima, estou ansioso de ver o que você vai fazer no futuro. Bem-vindo ao UFC. Felicidades, André Lima! André Lima, bem-vindo ao UFC. O que significa ser um lutador do UFC? Parabéns. Como você se sente agora sendo oficialmente um lutador do UFC? Eu estou chegando no UFC agora, e eu tenho certeza que eu vou representar o Nordeste, todo o povo brasileiro, com a sua cara desse povo. E meu sonho é ser um lutador famoso. Eu queria pedir para o mundo inteiro me seguir no Instagram, André Mascotti, que além de ser lutador, eu quero ser um lutador reconhecido em qualquer lugar onde eu pisar. Queira-me a follow! Congratulations on the UFC contract. Thank you so much!